Estancar a sede que havia em nós Por mais de sete vezes perdi meu porta-voz A iluminação ou não sai da frente do meu sol Por lá eu sei, eu sei, não há casa melhor que o meu lençol Mas se precisa, pode voltar Mas se precisa, pode voltar A iluminação ou não sai da frente do meu sol Por lá eu sei, eu sei, não há casa melhor que o meu lençol Mas se precisa, pode voltar Mas se precisa, pode voltar Melhor é que você não saia por essa porta Posso ser o melhor de amor Já fui o que você sempre mais gosta Já fui celular Já fui computador Já fui paixão Já fui amor Tesoura Já fui Já fui mesa e cadeira Caixa de som Garrafa e seda Mas quem sabe um dia eu no elevador Ele cai doitado andar No erro do funcionário Desgostou Gostou da pena que tem Ele vai e você vem Não precisa demorar Não precisa demorar Mas se precisa Pode voltar Mas se precisa Pode voltar Se precisa Pode voltar Se precisa Pode voltar Se precisa Amém